Já está a gravar? Já. Só que ainda vou contar. Tchau. Vamos lá! Academia, eu mais! Qual vai tu casa? E você vai se alimentar com essa força? Ae? Ae? . . . . . . Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uuuu... Eia... Uuuu... Eee... Eia... 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 Oh Es ist echt nicht so schwer Du wirst Es ist schwierig Es ist gut Oh Eu tenho medo, não? Segue suas folhas! Vamos! Parcour! Ai, que susto! Telo! Telo! Telo!